Noite Inigualável. Na compra dos cem primeiros ingressos, você ganha copo personalizado da festa. Am I just a feeling you can't blame? Do you see my face at night when all I'll say? If wherever you go, I'll follow you all the way. I could see we're one but not the same. Don't you stand in the dark? Cause I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman. The distant stars will show me where you are. I know we could never be there. I'm a woman, I'm a woman. I'm a woman, I'm a woman. E fazendo a festa pra moçada tem os melhores sons automotivos da região. F250, Banzeiro inaugurando o seu novo projeto, hein? Tá batendo firme, forte e colocado. Tem burra preta, F250, sensação do Maranhão, S10 Desmatelo, Sapeiro Pancadão, Paraty Mixo Souto, Paraty Torpedo, Carretinha Cabulosa e Carretinha Confidencial. Juntos, batendo na mesma frequência. No meu som, no meu som, só toca DJ Duarte. C让週, batendo na mesma frequência.